Vamos voltar a falar sobre eleições. A Câmara Municipal de Campo Grande teve 14 vereadores reeleitos e 15 parlamentares que assumem a partir de 2025. E a partir de agora, olha, Marquinhos Strad, que foi prefeito de Campo Grande, foi o vereador mais votado nessas eleições. Marquinhos Strad, do PDT, foi o vereador mais votado em Campo Grande nas eleições do último domingo. Ao todo, foram 8.567 votos. Essa é a segunda vez que Strad assume uma cadeira no Legislativo. Sinto-me novamente legitimado politicamente e de uma forma contundente, a população demonstrou que o meu trabalho como prefeito foi útil, foi correto, foi transparente, foi eficaz. Marquinhos Strad começou a carreira política em 1997 como secretário municipal de assuntos fundiários na gestão de André Putinelli. Está ansioso? Como é o sentimento que você está para assumir em 2025? Tranquilo, mas com muita vontade de trabalhar pela cidade que eu amo, Campo Grande. Já o segundo vereador mais votado na capital foi Rafael Tavares, do PL. O ex-deputado estadual recebeu 8.128 votos. A responsabilidade é grande, é uma votação expressiva, 8.128 votos. Acredito que o eleitor de Campo Grande está cansado da velha política. É um recado claro para a classe profissional da política. Eu não sou um profissional, minha família não tem político. Eu sou um deputado que foi eleito pelo povo, caçado injustamente. E hoje a gente tem essa expressão de votos aí, acho que muito disso também pela questão do sentimento de injustiça, né? Cancelaram mais de 18 mil votos aqui no Mato Grosso do Sul. E agora a gente tem uma responsabilidade grande, que é colocar a pauta conservadora dentro da Câmara Municipal. Rafael Tavares é um dos líderes do movimento em direita MS, fundado em 2018 durante a eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora na Câmara Municipal, Rafael Tavares já pensa nas alianças e de como vai trabalhar pelo município. A gente vai ter que se organizar internamente, né? Não é fácil ali dentro. Foram, acho que se eu não me engano, 50% de renovação na Câmara. Eu vou buscar contato com esses vereadores novos que foram eleitos aí, para a gente formar um bloco realmente de renovação e ocupar espaço na mesa diretora, né? Que foi uma bandeira da minha campanha mesmo. Porque a gente sabe que ali dentro, para a gente ter alguma autonomia, realmente a gente tem que ocupar esses espaços. Ao todo, 29 vereadores foram eleitos para a Câmara Municipal de Campo Grande. Desse total, 14 vão continuar na Casa de Leis. Isso porque eles foram reeleitos. Dentre os que continuam na Casa de Leis, estão Carlão do PSB, Silvio Pitu, Dr. Vitor Rocha, Professor Juari e Papi, todos do PSDB. Professor Rivelton, Delay Pinheiro e Beto Avelar, do PP. Júnior Coringa e Dr. Jamal, do MDB. Clodoilson Pires e Ronilson Guerreiro, do Podemos. Luísa Ribeiro, do PT. E Otávio Trade, do PSD. Agora os vereadores que assumem uma cadeira nova em 2025. Veterinário Francisco, Fábio Rocha e Dr. Lívio, do União Brasil. Flávio Cabo Almin, do PSDB. André Salineiro, Ana Portela e Rafael Tavares, do PL. Neto Sanches e Herculano Borges, do Republicanos. Maicon Nogueira, do PP. Wilson Landes e Leinha, do Alvante. Landmark e Jean Ferreira, do PT. E Marquinhos Trade, do PDT. Bom, pessoal, mais tarde, no Cidade Alerta, eu volto a falar sobre as eleições aqui na Record. Bora! E aí E aí E aí E aí E aí